Fala galera, beleza? Ed na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, eu tenho duas notícias boas e eu nem sei qual delas eu vou falar primeiro, mas vamos lá. EA Play chegará ao Xbox Game Pass de console toda a linha Xbox One, incluindo o Xbox Série X e o Xbox S no dia 10 de novembro de 2020. Foi anunciado pelo time Xbox que o EA Play chegará ao Game Pass de console no dia 10 de novembro. A versão de PC do Game Pass também receberá o EA Play, só que apenas em dezembro. O catálogo de mais de 100 jogos ficará ainda maior com a biblioteca do antigo EA Access. Não só os jogos que já estão dentro do Vault, mas como também. Você terá acesso aos testes de 10 horas dos novos games, acesso a jogos da EA que estão na Reto e muito mais. Até descontos na hora de comprar os jogos você vai poder adquirir. E outra notícia não poderia ficar melhor, vamos falar mais uma vez de Game Pass. Os novos jogos que chegam no Game Pass nesse comecinho de outubro são Brutal Legends para Xbox One, do Eternal para Xbox One e para Xcloud no Android. Forza Motorsport 7 no Xcloud, no Xbox One e no Game Pass de PC. I Can't Feel no Xbox One e no PC e Drake Hollow que já tem no Xbox One agora chega no PC. Desses 5 jogos que estão chegando no comecinho do mês, recomendo que vocês joguem, obviamente, Brutal Legends, Doom Eternal e Forza Motorsport 7. É a primeira vez que um Forza Motorsport entra no Game Pass, então merece toda a sua atenção. Foi jogo de lançamento do Xbox One X na época, eu joguei na BGS, eu joguei no lançamento também, comprei o jogo durante seu período de venda, curti demais, o jogo tem gráficos animais, 4K, HDR, todos os efeitos gráficos possíveis, eles fizeram valer mesmo a compra do Xbox One X na época. E como nem tudo são flores, os jogos que deixam o Game Pass até o dia 15 de outubro são Desses jogos aqui, se você não zerou nenhum deles, eu recomendo que você corra e termine o Metro 2033 Redux. Beleza, galera? Essas foram as duas notícias aí do nosso vídeo. EA Play chegando no Game Pass no dia 10 de novembro, coincidindo com o lançamento dos novos consoles de nova geração e os novos jogos chegando ao Xbox Game Pass para a nossa alegria. A partir do dia 1º, já vamos começar a jogar o Doom, no dia 8 o Brutal Legend e também no mesmo dia 8 o Forza Motorsport 7 e o I Can't Feel, juntamente com os demais. E pra gente fechar o vídeo, que diazinho agitado, hein? Os jogos da Games It Gold para o mês de outubro são Slaway Camp Butcher's Cut, Made of Scare, os dois para o Xbox One, Sphinx para o Xbox Clássico e o repetido Custom Quest para o Xbox 360. O destaque aqui fica pro Made of Scare. É um jogo desse ano, recém-lançado. Tem vídeo gameplay aqui no canal. Um terrorzinho misturado com suspense. Você vai curtir demais. O resto dos jogos você pode descartar porque é tudo tranqueira e não serve pra nada. Belezinha, galera? Se vocês curtiram o vídeo, likezão da massa. Não se esqueçam de se inscrever no canal se você veio de fora e compartilhar o vídeo com seus amigos aí nos grupos das redes sociais que você mais curte e mais posta. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu, falou, fui! Fiquem com Deus.